Fala família, tudo bom? Seguinte, ontem eu comecei a receber uns comentários lá no vídeo, no meu último vídeo. Esse aqui, falando sobre a Landeret. E eu comecei a receber umas hashtags meio estranhas. Tio Chico vai pra Patagônia. Hashtag vai pra Patagônia. Eu pensei, pô, a galera arrumou um novo xingamento pra Tio Chico. Aí eu respondia, hashtag bora comigo, vamos comigo. Eu pensei, pô, esses caras estão me xingando agora. Novo xingamento. Aí um deles, na realidade vários, né? Mas foram vários, galera. Vários. Aí começaram a botar Tio Chico, vai pra Patagônia com o Motoka 071. Aí eu pensei, cara, a André aprontou alguma coisa. O Andrezinho aprontou alguma coisa comigo. O André Motoka 071. E eu sabia que era alguma coisa legal, né? Porque o André é um cara do bem. E aí eu pensei, cara, o que que é isso? Aí depois, quando eu fui no meu Instagram. E aí, sugiro que vocês também sigam o Motoka 071 lá no Instagram. Arroba Motoka 071. E lá, sigam também o meu Instagram. Que é bem divertido, tá? Eu coloco aí as pérolas do meu canal. Arroba Chico Sepúveda. Me segue lá no Instagram. Vocês vão se divertir bastante, garanto. E aí quando eu vejo lá no meu Instagram. Tá lá o Motoka 071. Me marcou num desafio. Pra ir pra Patagônia com ele. E aí eu só fui assistir o vídeo. Ele lançou o vídeo, que é esse aqui. Quando eu cheguei em casa, né? Aí eu cheguei em casa mais tarde. E aí eu comentei com o Santinha. Aí eu tive que fazer algumas coisas antes de chegar em casa. Fui no mercado. Levei o Santinha pra comer uma tortinha. Porque, sabe como é que é? Senão a minha filha ia nascer com cara de torta, né? Lá a linha ia nascer com cara de torta. E aí... Voltando... Aí eu conversei com o Santinha e tal. Eu tava imaginando já o que que era. E aí a gente assistiu o vídeo do André juntos, né? Cara... Agora deixa eu falar com você, Andrézito. Cara, que barril dobrado que você me colocou, hein? Que barril, Andrézito. Cara, tá aceito, velho. Aceito esse desafio. Já foi. Tá aceito. Vamos pra Patagônia, velho. Mas, ó... Deixa eu agora falar com os meus inscritos. E com os inscritos do André. E é o seguinte. Que muitos dos meus inscritos também são inscritos do André. E aí deixa eu falar uma coisa. Primeiro, é... Falar pra... Não, vou voltar a falar pra você, Andrézinho. Cara, você não vai precisar vender teu carro. Ele... A história é a seguinte, galera. É porque eu tô ainda tentando arrumar minhas ideias. Pra poder passar pra vocês qual é o contexto, né? Mas vamos lá. Eu peço até desculpas pela minha confusão aqui. Mas vamos lá. O André, ele fez esse vídeo. E ele propôs aí um projeto que é um sonho dele. É... Viajar pra Patagônia, né? Fazendo uma... Um mototrip mesmo. Um roots. Acampando. Fazendo a própria comida. E ele falou. Pô, o cara legal pra ir... É o... É o Chico. Então ele... Ele pensou. E assim. Muito carinho do André. Cara, fiquei tão feliz. De um cara que eu admiro tanto. E na realidade a gente começou a nossa relação com uma treta. Mas depois eu falo sobre isso. E é um cara que eu admiro tanto. É um cara que tem tanto carinho no seu... No seu falar. No seu... No comportamento. É um cara que é só amor. O André é só amor. E aí eu... Me tornei um fã do André. Sou inscrito dele. E... E aí quando ele falou. Ah, porque eu tô pensando em vender meu carro. Pra poder... Fazer essa... Essa trip acontecer. Esse lance acontecer. Aí eu já fui pensando. Não, cara. Não vai vender carro nenhum. Não vou deixar ele fazer isso. E até porque, galera. O André, ele é pai de três crianças, né? Três... Três anjinhos lá. São os filhos do André. E... Ele precisa do carro pra poder visitar os filhos. Pra poder sair com os filhos. Não dá pra sair com os três de moto, né? E a moto é o ganha-pão do André, galera. O André precisa da Teneré, da Tenebrosa dele pra poder trabalhar. Então eu pensei o seguinte. Aí eu já conversei com minha mulher. Já fui maquinando tudo. Porque minha mulher... Ela me ajuda muito a pensar nessas coisas. A gente troca muita ideia dos meus negócios. Dos meus projetos, né? Então ela me ajuda muito. Santinha. Me ajuda pra caramba. Beijo, Santinha. Obrigado, viu? Você é uma parcerona. E... Conversei muito com ela do que eu tava pensando. E falei, e aí, amor? O que você acha? Ela disse, vai fundo. Se joga. E ela sabe que eu gosto muito do André. Ela sabe desde a primeira treta com o André. Ela já sabia. E... E também ela viu o meu carinho crescendo pelo André. E tudo mais. Ela sabe de tudo. E ela falou, ó. Se joga, vai. E aí a ideia é o seguinte. André, você não vai vender mais o teu carro. Você não vai precisar vender nada teu. Tá? E aí eu pensei no seguinte. Eu entrei em contato com o André. Hoje. Pela manhã. Assisti um vídeo ontem com um sorriso na cara. E... Não entrei em contato ontem porque eu assisti muito tarde, né? Assisti quase meia-noite. Sei lá. Às 11 horas da noite. E... E aí mandei hoje mensagem. Várias mensagens muito longas pelo WhatsApp. A gente tem um WhatsApp, né? Um do outro. E a gente... Trocou mensagens hoje. Conversamos bastante. Bastante mesmo. E já tínhamos fechado tudo. Na realidade, esse projeto, ele vai rolar. Ele vai... Vai se concretizar sim. É o projeto da Patagônia. O sonho do André vai ser realizado. E aí eu entrei com algumas outras ideias. Pra vocês que não sabem, nós somos publicitários, né? Eu sou publicitário. Já trabalhei em televisão também. Jornal, rádio, TV. O André também é publicitário. Também trabalhou em televisão. Então a gente tem muitas ideias. Muitos projetos. É... Na mente. E... E aí eu... Eu dei várias ideias que eu tinha pensado de ontem pra hoje. E aí agora eu vou compartilhar com vocês. E aí é o seguinte. Não tem... Eu falei... André, vou falar então. Vou gravar um vídeo hoje. Hoje é dia 11. Vocês estão assistindo isso na quinta-feira. Dia 13. Então eu falei... André, ó. Eu vou lançar esse vídeo. E já vou falar pra galera qual é. Qual é o nosso projeto. E não vou fazer nenhum tipo de suspense. Não vou fazer suspense. Eu vou dar real pra galera. Porque eu quero que eles... É... Já saibam o que a gente tá planejando. E até pra galera entender. Pra onde nós queremos... Pra onde nós vamos, né. Onde nós vamos chegar com isso. Então é o seguinte, galera. É... Eu e o André, nós vamos montar um projeto, né. Já estamos montando um projeto. E não é só um projeto de viagem pra Patagônia. É um projeto de viagem. Então a gente vai fazer um canal novo. É um canal... Meu e do André. E esse canal, ele vai contemplar viagens. Né. E a grande viagem que nós vamos fazer. Que vai se tornar um documentário. E uma websérie. É essa viagem da Patagônia. Em 2020. Tá. Entre 2019 e 2020. E depois nós vamos planejar várias outras viagens. Tá. Inclusive pro Japão. Já tô logo adiantando aqui pra vocês. Vai ter viagem pro Japão. Vai ter viagem pra América Latina. Vai ter viagem pra tudo quanto é que vocês imaginarem. Então é um mega projeto. Meu e do André. Coisa grande mesmo. O André não vai vender moto nenhuma dele. Então... E aí vem a participação de vocês. Meus inscritos e inscritos do André. É o seguinte. Lembram da CB400 1981? Aquela relíquia. Que eu vou colocar pra rifar. Então. Essa moto. Ela vai ser rifada pra esse projeto. Falei pro André. Cara. Você não vai vender nada. Eu vou dar a moto pra você. Pronto. Eu te dou a moto. Então nós vamos comprar duas motos iguais. Da mesma cor. Que é pro nosso projeto. Então aí vem vocês. Eu vou lançar essa rifa. Da CB400 1981. Com 37 mil quilômetros rodados. A moto toda impecável. Toda restaurada. Vou lançar a rifa. No dia 29 de dezembro. E a renda dessa rifa. Todo o valor dessa rifa. Vai ser pra comprar as duas motos. Pra esse projeto. Tá. De início. Eu pensei em Crosser 150. Tá. Duas Crosser 150. Brancas. Brancas porque depois a gente vai colocar patrocinadores. Vai entrar marca de patrocinador. O projeto ele vai contemplar patrocínio. Então por favor. Empresas que estão interessadas aí. Entrem em contato com a gente. Seguradoras. Empresas de moto. Concessionárias. Montadoras. Fabricantes. Etc. Empresas de pneu. De equipamento. De acessório. Capacete. Não é. Tudo. EPIs. Tudo. A gente vai captar esses patrocinadores. No decorrer de um ano. Tá. É um projeto de um ano. Então 2019 inteiro. Vai ser um projeto do meu e do Motoka. A gente vai estar divulgando. Fazendo vídeos. Esse canal ele vai ter vídeos. É. Duas vezes por semana. Ou uma vez por semana. Nós vamos continuar fazendo os nossos trabalhos nos respectivos canais. Nada muda. Mas a mudança é o seguinte. A gente é sócio agora. Eu e o Motoka. A gente tem esse projeto. Esse projeto não contempla só uma viagem. Mas várias viagens. E tudo documentado. De primeira qualidade. Com drone. Equipamentos de primeira qualidade. Com dois profissionais. Experientes. Na área de vídeo. Eu e o Motoka. E tudo do melhor galera. Pra gente produzir um documentário. Com fotos. Com vídeos. Com tomadas lindas. Durante a viagem. Da Patagônia. Então vai ser uma coisa grandiosa. Tá. E vocês vão acompanhar tudo isso. Em séries. Web séries. Desde o primeiro contato meu com o André. Tá. Da primeira reunião nossa. Até o final mesmo. Até o dia que a gente chegar lá. Tá. Vocês vão acompanhar isso. E o mais legal. É que são dois malucos. Morando em dois pontos extremos do país. Eu moro aqui em Salvador. Bahia. E o André mora em Curitiba. Lá no Paraná. E a gente não se conhecia cara. A gente nunca se viu pessoalmente. A gente nunca se viu. A gente não era amigo. Mas a moto nos uniu. Somos dois caras que um admira o outro. O trabalho do outro. Mas a gente só tem em comum isso. Amor pela moto. A publicidade. O nosso trabalho. A gente trabalha com vídeo. A gente é publicitário. Mas a gente não era amigo. Mas vocês vão ver então o nascimento de uma grande amizade. De uma bela sociedade. De um belo projeto. E voltando então para a moto. Então eu vou rifar essa CB400 1981 para o projeto. Então o valor arrecadado dessa moto. Vai ser para comprar duas motocicletas. A minha e a do André. E aí como é que vai ser o esquema? Eu pensei em duas Crosses 150 né. Pelo fato do valor de aquisição ser um valor acessível. É uma moto aí na faixa dos 13 mil, 14 mil reais. E aí com a rifa. Daria para fazer né. Mais facilmente a compra dessa moto. E aí eu pensei nessa Crosses 150. É uma moto que eu admiro muito. Que eu gosto. Eu queria também mostrar e provar. Para todo mundo que dá para rodar. Fazer uma viagem longa com uma moto de 150 cilindradas. Né. Uma moto simples. Uma moto de uso urbano. Mas que também dá para você equipá-la. E deixá-la bem robusta para uma viagem. Seria uma inspiração para muita gente. O André topou. Gostou da ideia. A gente conversou bastante sobre isso. E o André é um cara muito mente aberta. Muito tranquilo. Galera. O André é um cara espetacular. Então a gente conversou bastante sobre a moto e tal. Só que. Tem alguns poréns tá. A Ká. Que é a esposa do André. Ela quer. Ela quer não. Ela vai com a gente né. Ela vai ser mais um membro da equipe. E. E aí o problema é o seguinte. Será que a Crosses vai aguentar a garupa. Entendeu. Todo o peso de equipamento que a gente vai levar. Não é muita coisa. Porque a gente tem que pensar também em levar o mínimo de peso possível. Só levar o essencial. Mas. O motor que ele vai com a Ká. Então a gente não sabe se a Ká vai. Vai. Vai querer. E aguentar. Uma moto. Como a. A Crosses. Que é pequena. Não sei se ela é confortável para cá. Para a garupa. Não sei. Para uma viagem longa. Não sei se vai dar o conforto que ela merece. Tá. É uma coisa que o Motoka. Conversou comigo. Disse. Não Chico. A gente vê. Vamos ver. Então vamos ver se a Ká vai ficar confortável em uma Crosses. E outra coisa. Que é o principal. Se vai nos trazer segurança. Porque é um motor. Muito bom. Mas. Pô. Ele vai levar. Muito mais peso do que eu. Né. É o peso dele. É o peso da Ká. É o peso do equipamento. Então vai ficar mais pesado para o André. Então ele pode. Aí ter algum tipo de problema. Em relação. A forçar a moto. Um pouco mais. Então a gente não sabe. Como é que vai ser. Tá. Mas. Inicialmente. Seria uma Crosses 150. O André. A minha proposta. Para o André. É. É. Ele não. Não botar nada dele no pau. Né. Não vender carro. Não vender. Não vender a tenebrosa dele. Ele também não vai botar a tenebrosa dele na viagem. Essa é a minha proposta. Não é para fazer isso. Tá. Eu. Eu quero comprar a moto para ele. Eu vou. E aí é o seguinte. A moto. A gente. Rifando a. Finalizando a rifa. Da CB400. Eu vou comprar a moto aqui em Salvador. Né. A moto que a gente entrar. É. Em acordo. Eu e o André. Que a gente escolher. Tem que ser duas motos iguais. Para o projeto. Tá. É. E aí eu vou dizer para vocês. Deixa primeiro só com um clique. Eu vou dizer para vocês. Qual seria a moto de fato. Eu pensei na Crosses. Mas. Vocês vão me ajudar um pouco também. Aliás. Um pouco não. Vocês vão me ajudar muito. Na decisão. Então. É. Eu compraria a moto aqui. E. Compraria a moto. Comprou o André lá. Em Curitiba. Tá. Qualquer que fosse a moto escolhida. Então. Eu compro aqui. Compro lá em Curitiba. E o André. Já vai amaciando a moto. Lembrando pessoal. Não dá para comprar a moto. Em cima da viagem. Porque a moto tem que ser amaciada. Tá. Não adianta. A gente pega uma moto. Em cima da viagem. E. E amaciar a moto. Durante a viagem. Isso não rola. Não existe. Tá. Então. A gente tem que comprar a moto agora. No início de 2019. Para a gente poder já ir rodando. Amaciando. Equipando a moto. Com os acessórios necessários. Para uma viagem dessa. E aí. Quem vai fornecer esses acessórios. São os nossos patrocinadores. Que nós vamos captar. No decorrer de 2019. Tá. Então. Eu conto com aí. Com os meus patrocinadores. Daqui de Salvador. Todos os meus patrocinadores. Meus apoiadores. Conto com o apoio de vocês. Para que a gente possa. Tocar esse projeto para frente. Né. Eu tenho alguns apoiadores aqui. Vou. Claro. A gente vai correr. O André lá de Curitiba. Também vai correr. E o mais legal galera. Eu e o André. Estaremos no Salão Duas Rodas. Juntos. Para divulgar o nosso projeto. E. Se tudo der certo. Já com as motocicletas. É. Plotadas. Com os patrocínios. Equipadas. Para vocês conhecerem aí. O nosso equipamento. Para viagem. Tá. E. Não digo para vocês. Que de lado. Do Salão Duas Rodas. A gente vai. Para Patagônia. Não é isso. Mas. A ideia. É. A gente. Está lá. No. A gente. Está lá. No. Salão Duas Rodas. Para vocês conhecerem a gente. Conhecerem pessoalmente. E a gente está lá. Junto com os nossos patrocinadores. Futuros patrocinadores. E conhecendo todos vocês juntos. Né. Para a gente compartilhar. Esse projeto. Juntos lá. No Salão Duas Rodas. Eu e o André. Bom. Vamos lá. Em relação a moto. Então. Eu conversando com o André. Eu pensei. Cara. Vamos. Vamos de cross. A cross é uma moto legal. Econômica. É. Mais acessível para comprar. Tudo mais. E. Só que aí. A gente. Com essa problemática aí. Do. Do peso potência. Né. A gente. Ter problemas aí. Porque a car vai com a gente. Isso aí. Não é. Não tem. Não tem conversa. Tá galera. A car vai com a gente. Ela é. O terceiro membro aí. Dessa equipe. E aí. Eu falei com o André. Cara. Então. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. A Lander. A Landeré. Deixa a Landeré sair aí. No final de janeiro. O picolé de chuchu. Vai lançar a Landeré. De fato. Vai estar nas concessionárias. E a gente vai saber mais ou menos o preço da Landeré. E aí o André falou. Pô. Aí seria um sonho. Cara. A gente ir de Lander. A nova Lander. Porque aí já teria mais potência. Tal. E eu falei. Cara. Então vamos ver aí. A possibilidade da gente ir de Lander. Então aí a gente tá nessa possibilidade de ir de Landeré. Tá. Então aí a ideia seria comprar duas Landerers. Uma pra mim. E outra pro André. Baseado na rifa da CB400 1981. Tá. E aí galera. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Tá. Eu e o André. Vamos precisar da ajuda de vocês. Então eu vou. Eu já vou lançar a rifa. No dia 29 de dezembro. A cota. Eu já tinha definido que a cota custaria. 400 reais. 40 reais. Ai meu Deus. Que 400. Tá doido. 40 reais. 40 galera. 40. Tá. A cota custaria 40 reais. E eu tinha falado inicialmente. Ah. 500 cotas. Tá. Mas só que agora não tenho como fazer 500 cotas. Eu tenho que subir a quantidade de cotas mínimas. Pra mil. Por que galera. Senão eu não consigo comprar as motos. Não dá pra comprar as motos. Tá. E isso aí seria uma rifa. Essa moto eu comprei. Com um intuito diferente. Tá. E aí eu tinha pedido 500 cotas. E assim galera. Eu sou muito sincero com vocês. Eu sou muito honesto. Sincero e claro. Tá. Não tem jogada aqui não. Eu tô abrindo o jogo pra vocês na real. Tá. Como eu sempre fiz. Então eu tinha pedido 500 cotas de início. 500 cotas é um... É um... Uma quantidade legal pra uma rifa. Geralmente eu tô fazendo entre 500 e 600 cotas. Só que agora. Com esse projeto aí meu e do André. Não tem condições de eu fazer somente 500 cotas. Porque aí a gente não consegue alcançar a nossa meta. De comprar as duas motocicletas. Pra gente poder fazer a viagem pra Patagônia. Ah tio Chico. Mas por que que você não usa uma das suas motos? Por que não galera? Porque a gente quer fazer com moto. Uma moto que vocês possam comprar. Uma moto que vocês possam ter acesso. Pra gente mostrar pra vocês. Que dá pra fazer uma viagem dessa. Mostrar também pros patrocinadores. Pras montadoras. Que com essa moto escolhida. A gente pode chegar lá também. E aí claro. A gente quer tentar um... Um patrocínio de alguma montadora. De alguma fabricante. Então por exemplo. Se o Picolé de Chuchu. Picolé de Chuchu. Se liga aí ó. Se liga aí na minha proposta. Se vocês toparem. Vocês aí dão um subsídio pra gente. Pra gente comprar a moto mais barato. Se liga Picolé de Chuchu. Eu não tô pedindo a moto de graça não. Eu quero comprar a moto. Só que aí vocês dão aí um desconto. Sei lá. 50% de desconto em cada moto. E a gente consegue comprar a moto. Vem aí Picolé de Chuchu. E aí. Dona Ronda. Se liga. Se vocês oferecerem aí também. Um desconto legal na XRE. Na nova XRE. 2019. Cara. A gente vai de XRE. Tá. Então. É. Que comecem os jogos. Picolé de Chuchu. E a Ronda. Eu tô também tomando muito como referência. Aquele documentário do Ewan McGregor. E aquele amigo dele que eu não lembro o nome. Long Way Round. Os caras inventaram aí de fazer. Um documentário fazendo a volta pelo mundo. Pela parte norte. Né. E eu lembro muito bem no início desse documentário. Os caras eles tinham um paixão pela KTM. E eles. Não. Vamos de KTM e tal. Quem assistiu sabe. E. O amigo do Ewan. Ele. Poxa. O cara tinha um monte de poster. Da KTM. Lá na parede do QG deles. E aí. O que que acontece. Quando eles mandaram a proposta. Né. O press kit. O release do projeto. Eu e o André. A gente também vai ter o release. A gente vai mandar pras montadoras. Então. Picolé, Chuchu e Ronda. Se liga. Tá. A gente vai mandar pra vocês também. E aí. Por que que eu não tô. Kawasaki. Também. A gente vai mandar pra vocês. Quem sabe a gente vai de Versus. BMW. Se liga. Vocês também. Quem sabe a gente vai de 310 GS. Então. Os dois. Eles estavam crentes. Que. Até pelo peso do nome do Ewan McGregor. Que é um cara bem conhecido. É. Um ator conhecido. E eles iriam conseguir o patrocínio da KTM. A KTM fornecendo as duas motocicletas. As três motos pra eles. Porque tinha uma terceira moto. Que era do cinegrafista. Resultado. A KTM não se interessou. Os caras nem deram bola. Nem quiseram. E o que que aconteceu. A BMW abraçou o projeto. E eles foram com três BMW. Então galera. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. A gente tá pensando no picolé de chuchu. Tá. Pode ser uma crossa. Mas o ideal seria realmente uma Lander. Porque a gente vai carregar mais peso. A gente vai. O André vai ter garupa. Então a gente vai precisar de um motor que aguente mais. Tá. E até seja mais seguro pra gente fazer ultrapassagens. Então a gente. A gente não tá descartando nenhuma possibilidade de outras motos. Por exemplo. Como eu citei. XRE 300. Dona Honda. A gente vai mandar pra você dona Honda. Se a Honda topar vender a moto aí pela metade do preço. Dando subsídio pra gente. E a gente vai colocar a marca da Honda. E a gente vai abraçar esse patrocínio. Claro que a gente vai de XRE 300. E a gente vai mostrar pra vocês que a moto não trinca. Essa versão aí. Essa nova. Desse modelo 2019. Não trinca. E a gente vai colocar a moto à prova. Se o Picolé de Chuchu quiser colocar a Landeré. Pra. Dar esse subsídio aí de metade. Do valor da moto. A gente comprar pela metade do preço. E aí. Ressalto. Eu não tô pedindo a moto de graça. Eu quero pagar pela moto. Eu vou comprar a moto. Eu quero pagar só. Tentar pagar em um valor. Mais barato. Pra ficar mais acessível pra mim e pro André. Então. Se o Picolé de Chuchu topar. Subsidiar a moto. De fazer um valor pela metade do preço. Galera. A gente vai de Lander. E aí. Vamos mostrar que essa nova Lander. Ela tem uma autonomia maior. E ela tem uma suspensão melhor. Tá mais adequada. E aí. A gente vai botar a moto também a toda prova. Então. Pra o Picolé de Chuchu. Vai ser excelente também. Pra mostrar que uma moto dessa aí. Dá pra fazer uma viagem. De. Pô. A viagem. Essa viagem pra mim vai ser de mais de 6 mil quilômetros. Muito mais. Tá. Só a minha ida e a minha volta vai bater. Sei lá. Uns 12. 15 mil. Por aí. Porque eu moro em Salvador, galera. É longe pra Dedéu. E eu vou sair daqui de Salvador pra Curitiba. E de Curitiba a gente vai descer pra Patagônia. E a ideia é o seguinte. A gente vai preparar nossa comida. A gente vai dormir em barraca. Tá. E a gente tá. Agora sim. Vamos botar as regrinhas. A gente vai ver. Porque eu falei pro André. Ó. Vai ter a situação que a gente vai poder dormir num hotel. Uma pousada. Num robergue. A gente não sabe. Mas a ideia é a gente preparar nossa comida. E a gente acampar em barracas. Tá. E aí. Vamos lá. Se a BMW topar abraçar esse projeto. A gente vai de GS, cara. Vamos de 310 GS. E se a Kawasaki quiser abraçar também. Melhor ainda. Porque a gente vai diversos. Vamos diversos. X300. Então vamos ver aí que comecem os jogos. Tá. Lembrando. A gente vai precisar da ajuda de vocês inscritos. Pra poder comprar as rifas. Pra gente poder. É. Comprar as motos. Tá. Comprar essa rifa em específico. É essa rifa da CB400. 1981. Uma relíquia, galera. A moto tá com 37 mil quilômetros rodados. É como se fosse mil quilômetros por ano. Tá. A moto tem 37 anos. Ah. Então. Só lembrando. Dia 25. Dia 29 de dezembro. Eu vou lançar já a rifa. Então quem. Quem tiver. Quem comprar essa rifa vai tá ajudando o meu projeto e o do André. A gente ainda não tem nome pro projeto. A gente tá pra definir o nome. E aí. Vou fazer. Vou deixar aqui a pergunta pra vocês. Primeira pergunta. Sugiram o nome pro projeto. Tá. Lembrando. O nome do projeto não pode ter vínculo com Patagônia. Porque esse projeto ele não vai ser só da Patagônia. A gente vai pra outros lugares. 2020 é Patagônia. 2021 a gente vai pro Japão. 2022 a gente pode ir pra Rússia. Não sei. Então a gente vai pra vários lugares. Tá. Então tem que ser um projeto que não seja atrelado a um nome de um lugar. Mas sim um projeto. Tá. É. Segundo. Preciso que vocês me ajudem. Sugerindo qual a melhor moto pra eu e pro Motoka viajarmos. Tá. Qual a melhor moto que eu e o Motoka poderíamos viajar. Seria a Versys X300. A Landere 250. A XRE 300. A BMW 310 GS. Qual dessas? Será que vocês tem mais uma ou outra ideia de moto? Coloca aqui. Tá. Precisamos do apoio de vocês. E assim que a gente lançar o canal. O novo canal. A gente vai mandar notícias pra vocês. Tá. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. A gente também vai lançar um apoia-se. Esse apoia-se vai ser uma ajuda aí. Um crowdfunding. Pra vocês puderem. Pra quem puder e quem quiser ajudar a gente. A fazer uma poupança pra nossa viagem. Então vocês vão ajudar a gente pra fazer essa poupança aí da nossa viagem. E aí vai ser uma grana que a gente vai guardar pra fazer exatamente a viagem. Custo de combustível. Custo de hospedagem. Custo de pedágio. Custo de manutenção. Tudo mais. Então. Que comecem os jogos. Um beijo pra você motoca. Muito obrigado pelo carinho. Vocês a partir de agora. Verão. O início de uma bela. E longeva amizade. Beijo pra vocês. Tio Chico vai pra Patagônia. Beijão galera. Valeu. Música. Música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.